Estamos aqui onde era policial do aviário, aqui no início da Serra do Azeite, está tudo parado aí para trás. Vim pelo acostamento e parei aqui na ponta, porque está um bom caminhão de gás aí no 506. Logo aí na frente, está um bom caminhão de gás. Então, temos que aguardar aqui, né? Paciência. Mas é o quê?